Um desentendimento familiar, por conta do volume de um som, terminou em morte na zona rural de Telflotone. Olha só, hein? Desentendimento familiar. Motivo é som, já se sabe o motivo. Durante uma briga, o sobrinho matou o tio Apauladas. O Fantone Pesto tá chegando com informações desse caso. Fantone, Fantone. Rapaz do céu. Essa questão de violência em família, isso fica nos rondando o tempo todo por aqui na nossa região. Que tragédia foi essa, Fantone? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana a todos. Nicomédias, esse desentendimento aconteceu no córrego Cabeceira Água Fria, quando o tio chegou em casa, na casa dos parentes, supostamente, sob efeito de algum tipo de substância entorpecente, não se sabe se legal ou se legal, e ligou o som em alto volume. E a partir daí as pessoas pediram, oh, tá pra abaixar o volume aí, não tá muito alto. E ele começou a ter um comportamento agressivo com as pessoas. A partir daí o sobrinho chegou e também entrou na negociação para que abaixasse o volume. E a partir daí os dois saíram para o terreiro e Nicomédias começou o atrito. A partir do momento que eles entraram em luta corporal, aí veio o pai, veio a avó, e essas pessoas tentaram apartar os dois como forma de evitar uma situação mais grave. E no empurra, empurra, ele acabou, o tio acabou por empurrar a idosa, e essa situação agravou ainda mais a situação, porque aí o sobrinho pegou um pedaço de pau e atingiu o tio, e em seguida ainda utilizou um instrumento pérfuro e cortante para consumar o fato, com vários golpes. Em seguida ele fugiu na motocicleta e segundo o relatório da polícia, ele ainda saiu dizendo que tinha tirado a vida do tio, como uma forma até de dizer que havia consumado o fato e ele não foi localizado. A polícia está à procura desse cidadão, Nicomédias, vamos colocar o curiol para cantar, diz que denuncia o 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajuda a polícia a localizar esse cidadão para que ele possa ser levado à delegacia e explicar toda essa situação, mas Nicomédias, aí vem aquela questão. Será que o efeito, possivelmente bebida alcoólica ou outra substância, foi o suficiente para tirar a consciência desse cidadão, a ponto dele chegar, provocar essa situação, conforme está no relatório da polícia, e a situação ainda chegar a esse ponto. E aí imagina a idosa vendo o sobrinho matar o tio dentro de casa. Como é que vai ficar, Nicomédias, o ambiente dessa família? É o pior de tudo, Fantônia, que durante um tempo as pessoas até argumentavam lá na justiça essa questão de estar alcoolizado ou não, entorpecido por uma substância lista ou não. Hoje em dia isso não figura mais não, viu, Fantônia? Essa história de dizer, ah, eu perdi a cabeça porque eu estava, como diz o outro, fora de si, eu estava fora de mim aqui, isso não vinga mais não. Vinga mais não. A vontade de matar das pessoas hoje é um trem estranho, viu? A vida não está valendo absolutamente nada.